Oi gente, bem-vindos a Porta da Lua. Olha só gente, vou restaurar, vou pelo menos tentar. Ele quebrou desse lado, porque tem uns gatinhos do vizinho que vem sempre visitar, né? Mas dá pra aproveitar, olha. Só que ele tá bem feio. Eu vou dar uma restaurada e vamos ver como é que fica. Oi gente, voltei. Ficou assim. Eu tinha falado pra vocês que ele tá quebrado, olha só. Tava quebrado, mas gente, ele sempre ficou assim de lado, então não vai fazer diferença. Não sou nenhuma artesão, mas quebrou o galho, né? É mais uma peça que vai pra reforma do jardim. Depois que secar bastante eu vou passar, vou invernizar, porque fica no tempo, né? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até uma próxima. Fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e 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 um dia a todos